Olá, vamos falar hoje dessa anteninha aqui ó, de GPS aqui tá, é uma antena compacta, compacta de 30 dB e tal, estamos usando duas aqui no nosso módulo de diversidade aqui para teste, ela vai com o lector SMA macho, banhada a ouro industrial, e aqui o nosso módulo de teste aqui ó, receptor de diversidade aqui ó, de GPS, comunicação USB ó, que é o ledzinho, que quer dizer que informa que está sincronizado, legal né? E qual é essa casa dessa antena aqui? Ela tem um alto ganho, opera de 2,5 volts, até, aliás, 2,7 volts até 5 volts, olha que legal aqui ó, ela está no ambiente indoor ó, que é uma laje né? E tem um telhado em cima ainda, e a janela aqui ó, está bem distante aqui com grade de alumínio né? Aqui é o nosso laboratório, aqui antenas aqui ó, as duas antenas operando aqui, pegou 6 satélites, visível aqui ó, 13 satélites, sincronizados 5 satélites, e aqui os dados da nossa antena aqui ó, tá ó, antena compacta, de 30 dB, aqui a nossa empresa né? E aqui os dados técnicos da antena, tá bom gente? É isso aí ó, antena de alta qualidade aqui, operando o nosso módulo de diversidade aqui ó, que é ideal aqui para uso em, máquinas de colheita de, nossas fazendas aí né, colheitadeira, plantadeira, máquinas de adubo, rastreadores e etc aí ó, produto de alta qualidade aqui, o módulo de diversidade, operando com nossas antenas compactas de GPS. Esse aqui é produto nacional desenvolvido aqui no Brasil, esses que são antenas importadas aqui, nós testamos aqui e distribuímos aqui no Brasil. muito obrigado aí, por assistir nosso vídeo aí, perdendo um pouquinho do seu tempo tá? Gostou aí, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários. É antena de GPS compacta e módulo de diversidade aqui, modelo SERGTEC aqui ó, desenvolvido aqui no Brasil aqui. Muito obrigado hein gente, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu hein.